Olá, estamos iniciando mais um programa e hoje vai ser um programa especial. Hoje nós vamos falar sobre leitura orante. Você sabe o que é leitura orante? Nós trouxemos hoje uma especialista aqui para falar sobre esse tema. Ela é gaúcha, é uma irmã paulina, ela está de passagem aqui por Belém, veio fazer justamente alguns cursos aqui sobre leitura orante. É a irmã Rosana Pulga, como eu disse, ela é gaúcha, mas atualmente mora no Espírito Santo. Ela lançou já vários livros, tem vários livros justamente sobre esse tema. Leia e Compreender a Bíblia, Beabá da Bíblia e tantos outros que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Irmã, bem-vinda, é uma alegria tê-la aqui. Muito obrigada, bom dia Eduardo. Mais uma vez, é a terceira vez que a senhora está aqui em Belém, já é uma paraense já de tantas visitas que tem feito, né? Já, o que me atraiu aqui foi o açaí. Ah, olha aí. É, o açaí com tapioca, não é? É. Isso, eu gostei demais, viu, quando eu estive a primeira vez, já fazem 15 anos que eu estive aqui. Depois eu vim uma segunda vez e agora uma terceira, mas sempre por causa da Bíblia. Da Bíblia, é coisa importante, né? Que as pessoas cada vez mais conheçam, aprofundem, saibam criar esse relacionamento com a Bíblia. Não somente como uma leitura, mas uma coisa que aprofunde na própria vida. É importante, não é, irmão? Com certeza, com certeza. E a Bíblia ficou muito tempo longe do, distante dos católicos, né? E agora que ela está na mão de novo dos católicos, depois do Vaticano II. Então é muito importante agora ensinar, manusear esse livro sagrado, para que não se faça uma leitura ao pé da letra. Ao pé da letra, entender bem, não é? É, porque isso é perigoso. É uma leitura muito perigosa ao pé da letra. Vamos começar então. O que é a leitura orante? Quando a gente fala em leitura orante, o que é que ela significa? Leitura orante significa, assim, a tradução mesmo, elexio divina em latim, mas a tradução original seria leitura divina e orante. Então tem o divina no meio, né? Sim. Divina e orante. E ela significa uma leitura em oração, onde eu busco o que Deus quer de mim. Então ela não é um estudo. Para o estudo eu me reúno com outras pessoas e tá. Mas eu posso fazê-la sozinho e eu posso fazê-la também junto com uma comunidade. Então a leitura orante, ela abrange mais a mística, a vida espiritual com a palavra de Deus. Certo. Quer dizer, que é um aprofundamento. Não é tanto você estudar um estudo bíblico, você aprofundar a exegese ou algum elemento da Bíblia, mas é você fazer uma experiência espiritual de fé ali. Muito bem. É isso mesmo, fazer uma experiência espiritual com Deus e dar tempo para que Deus possa conversar com você. Porque na correria que nós estamos hoje, nós não temos mais tempo para conversar com Deus. E Deus também não tem tempo para nos encontrar, porque nós estamos super ocupados. O barulho da vida moderna, né? Exato, exato. E olha, o povo tá sentindo necessidade de parar um pouco e de conversar consigo mesmo e com Deus. Então a leitura orante é um momento propício. Como ela é praticada, irmã? Ela pode ser praticada individualmente e ela pode ser praticada em grupo, em comunidade. Melhor em comunidade. Mas antes de você levá-la na comunidade, você tem que ter feito uma experiência pessoal. Então ela é praticada primeiro individual. Você com Deus e Deus com você. E depois, isso você vai levar para os outros na comunidade. E por isso é que ela é muito importante. Ela é muito dinâmica e silenciosa ao mesmo tempo. Agora, ela é conhecida pelos cristãos ou ainda são pequenos grupos que fazem essa experiência? Como é que tem sido essa caminhada? Olha, depois do Vaticano II, o Frei Carlos Mestres, na América Latina, foi o pai da volta dessa leitura, porque ela é muito antiga. E hoje ela começa a ser desejada, bastante desejada. Mas tem poucas pessoas que sabem passar isso para o povo. Muito poucas ainda. Como a sequência para ver se se sente. E com os passos, com o método. Porque ela tem um método que é muito antigo. Ah, o método é bastante antigo. Muito antigo. O método é antes de Jesus. Tanto que Jesus praticou uma leitura orante quando ele foi à sinagoga. Lhe deram o livro de Isaías para ele fazer a leitura. E ele procurou. Procurou o quê? Procurou o texto que já tinha falado para ele. O que Deus queria dele. E tanto assim que quando ele leu, ele disse, hoje se cumpre esta palavra. Ela foi dita para mim. Que o Espírito do Senhor está comigo. E ele me chamou e me enviou a dar boa nova aos pobres. A curar os olhos cegos. Não é curar a vista, mas é curar os olhos cegos. E os ouvidos surdos. E pode ser uma cegueira espiritual, uma cegueira, não é? A cegueira de ver Deus presente na vida. Sentir o sobrenatural na própria vida. É, na própria vida. Que é real, não é? Que é real. E os ouvidos surdos. E tirar os presos das suas cadeias, não é? Mas não é ir lá e abrir a prisão. Mas é tirar a prisão de dentro, ao ser humano preso dentro desse mesmo. Quer dizer, é uma experiência profundamente pessoal. Pessoal primeiro. Quer dizer, como primeiro passo, essa conversão pessoal. Com certeza. O primeiro passo é pessoal. Depois, então, ela se torna comunitária. Agora a senhora falou... Porque o bem... Desculpa, Eduardo. O bem nunca é só para si. Quando você tem uma coisa boa, qual é a primeira atitude? Contar para o seu amigo. Contar para o outro. Irradiar, não é? Irradiar. O próprio evangelho de ir e evangelizar. Irradiar. A todas as pessoas. A todas as pessoas. Agora a senhora dizia que essa prática é muito antiga. E por que ela foi esquecida ao longo dos tempos? Ela é muito antiga. Ela é do ano mais ou menos, aproximadamente, porque nunca a data é certa, né? Os antigos não datavam, né? Então, ela é mais ou menos do ano 180 antes de Jesus, os fariseus, eles eram encarregados de estudar a Torá, que são os livros antigos, a Sagrada Escritura antiga. Eles eram encarregados de estudar a Torá e passá-la ao povo. Passaram o ensinamento do que Deus queria ao povo. Sim. Então, eles chegaram a criar um método, né? De quatro níveis, que tem quatro níveis. Nesse livro, esse livro, Ler e Compreender a Bíblia. Certo. Nesse livro, eu explico muito bem isso. Esse livro, esses livros a gente encontra nas Paulinas, né? Ele se encontra nas Paulinas e eu vou usá-lo aqui, vou usá-lo aqui nos cursos, nesses dias que eu vou dar o curso aqui, vou usá-lo. Certo. Porque ele é, justamente, é ler e compreender a Bíblia, sugestões práticas. Então, é para poder levar a prática. Então, aqui eu explico muito bem. Nasce com os fariseus, depois Orígenes, que é o primeiro, um dos primeiros teólogos da Bíblia, da Quistandade, dos padres da igreja. Então, ele, ele, dá para mostrar até para o povo aqui, olha, tem os passos todinhos. Então, o que ele faz? Ele retoma a leitura dos fariseus. Depois, mais adiante, mais tarde, se perde. Porque, como tudo na história, vai e vem, a história indo e vindo, né? Indo e vindo. Então, aí, Curran primeiro, os fariseus, depois Curran, os monges de Curran, depois Orígenes, depois Santo Ambrósio, depois São Cassiano e o monge Guigo. O monge Guigo é que vai dar a estrutura que nós temos hoje. E ele vai aplicar isso para os monges que viviam nos pequenos cenóbios. Eram pessoas que se retiravam. Que se retiravam do meio do mundo para rezar. Exato. Então, ele diz assim. Para as cavernas. Isso. Então, ele dá os quatro passos que nós temos hoje. Aí, se perde. De 1150, se perde até o Vaticano II. Aí, o Vaticano II, que devolve a Bíblia nas mãos do povo de novo, então, ele retoma. De 1962, é retomado. É retomado. E agora, a Igreja da América Latina, na missão continental, ela fez opção de novo para a leitura orante levada ao povo. Então, o Frei Carlos Mestre simplificou bem, retomando os quatro passos do monge Guigo. Ah, interessante. Agora, como é escolhido esse texto bíblico? Por exemplo, existe, já que são todas essas fases, essas etapas, esses passos que são dados. É a partir de onde, por exemplo, quem está nos acompanhando? Está nos acompanhando e quer começar a fazer a leitura orante. O que é que ela deve fazer? Como é que... Quais são os primeiros passos que deve dar? Que texto que deve ser escolhido? Como é a referência? Bem, olha, em primeiro lugar, eu recomendaria a leitura desse livro. Ler e compreender a Bíblia, sugestões práticas. Porque, então, ele vai ver como que o método se desenvolve. E eu escrevo muito fácil, justamente para que a pessoa, lendo o livro, ela já faça a leitura orante. Já consiga compreender, sim. Então, eu aconselho pegar, em primeiro lugar, o Evangelho de Lucas. Sim. Porque o Evangelho de Lucas é o Evangelho que a comunidade cristã, vinda da parte grega, dos gregos, dos romanos, que não conheciam nada da Bíblia, ele é mais fácil. Porque Lucas escreve para essas comunidades, que não sabem nada do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento. Mas que ainda não tem uma experiência de Bíblia, de livros, não tem nenhum contato com a palavra sagrada. Então, Lucas, essa comunidade lucana, escreve para essas pessoas. Por isso, ele é mais fácil. Muitas pessoas pensam que é o Evangelho de João. Não, o Evangelho de João é o mais difícil. O mais fácil é o de Lucas. Então, comece com o Evangelho de Lucas, pequenos trechos, completos, que você sente a narrativa toda, para que ela possa, então, depois te iluminar. Comece por aí. Quer dizer, não é aconselhável, por exemplo, a leitura do Antigo Testamento, é mais aconselhável do Novo Testamento. Depois que você souber o método, você pode ler qualquer texto. Qualquer texto. Como passo, seria interessante começar por Lucas. Começar por Lucas. O meu conselho é começar por Lucas, que eu tenho muitos anos de prática pastoral com o povo. E percebi que o Evangelho de Lucas é o que mais se aproxima da nossa linguagem e de pouco conhecimento. Porque Lucas, então, ele vai justamente tratar os temas, que são temas diários, temas de defesa da mulher, valorização da mulher, valorizar as crianças, os milagres de Jesus. As experiências que a gente pode descobrir no dia a dia. Isso, cotidianas. Entendi. Agora, então, como é a sequência da leitura orante? Já que nós descobrimos, assim, você que está nos acompanhando, está vendo que são fatos, são momentos, são experiências que a gente pode concretizar depois entrando em contato, conhecendo o livro mais, conhecendo talvez na própria paróquia, na própria comunidade onde vive, como dá a esses verdadeiros pais. Qual é a sequência dessa leitura orante, irmã? Então, a leitura orante é, em primeiro lugar, colocar-se em oração, né? Sim. Depois, pedir ao Espírito Santo que ilumine, porque sozinho ninguém compreende a palavra de Deus, aliás, ninguém compreende nem a vida sozinho, né? Deus tem que vir em socorro, né? Alguém tem que ajudar. Interceder, né? Tem que interceder. Então, depois, você escolhe o texto que você quer meditar nesse dia e escolhendo o texto, você começa lendo. Ler, ler uma vez, duas vezes, três vezes. Se você tem em casa outra Bíblia, por isso que é bom ter até dois textos. Você compara um texto, uma tradução com a outra, porque cada tradução tem um objetivo. E ela é traduzida de acordo com o objetivo que os tradutores ou a editora se propõe, né? E é aprovada pela igreja a tradução, justamente porque tem um objetivo. Então, você lê e compare. Faça uma comparação, né? E na terceira vez que você lê, você leia com o dedo. Vai acompanhando o texto. O nosso fundador dizia, leia com o dedo. Vai acompanhando o texto e pare naquela palavra que ele chamou a atenção quando você foi lendo. Pare aí, naquele versículo. E aí você passa para a segunda parte, que é a meditação. Então, você pergunta para o texto, o que você fala para mim? Primeiro, quando você lê, você já tenta descobrir qual é o significado do texto. Quem está falando, para quem fala. Quando você vai lendo, você já vai descobrindo isso. No segundo momento, o segundo passo, que é a meditação, então você pergunta para o texto, o que você fala para mim? Porque daí é uma conversa direta com o texto. E aí Deus fala com você. O que Deus falou para o povo na época, agora Ele fala para você. Então, o que esse texto está querendo de mim? O que esse texto fala que eu devo fazer em relação a mim mesmo, a minha família, ao meu grupo social, na política, se eu estou engajada na política? O que eu posso fazer para a sociedade? Então, aí é abrangente. O que você fala para mim em relação a minha vida social e a minha vida espiritual? Nunca desligar o social do espiritual. Do espiritual, quer dizer... Porque o povo da Bíblia tinha dois pés, né? Um era político e um era religioso. E até hoje deveria ser assim. Porque é assim que a gente caminha nos caminhos de Deus. Porque nós somos uma sociedade, nós não somos indivíduos, ilhas. Certo, a gente faz parte de um grupo, né? E agora ainda mais tudo em rede, né? Cada vez mais tudo em rede. O terceiro passo, então, você escutou o que a palavra ali diz, você já sente que precisa mudar alguma coisa, né? À medida que vai lendo, que vai... Porque eles são passos, mas eles são interligados. Não é nada... Você abre uma gaveta aqui, depois abre outra gaveta aqui, não. É... Tudo vem interligado, né? Então... Um passo após o outro, né? Um passo após o outro, mas interligados. Aí você já tem vontade de dizer alguma coisa para Deus. Aí a senhora vai dizer no próximo bloco, tá certo? Ai, tá ótimo. Você vai saber o próximo passo da leitura orante, depois do apoio cultural. Nós retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o programa de hoje. Hoje conversando com a irmã Rosana Pulga. É uma irmã Paulina que veio aqui em Belém. Ela mora no Espírito Santo. Já morou em vários locais. É gaúcha. Passou muito tempo em Minas Gerais. Hoje está no Espírito Santo. E ela percorre o Brasil, vamos dizer, como ela me dizia aqui antes. Que já foi em vários lugares, justamente para falar sobre a leitura orante. Falar sobre a Bíblia. E ela está nos explicando no primeiro bloco, não é irmã? Sobre os passos. A senhora chegou até o terceiro passo. Foi. Que a pessoa agora, o reflexo, o que é que essa leitura me motiva? O que é que ela me faz com que eu experimente? Eu queria que a senhora continuasse essa caminhada. Então, o terceiro passo é... Agora, o que eu falo para Deus? O que eu vou dizer para Deus? Porque Deus falou comigo até agora. Ele disse o que Ele quer de mim. E Ele me solicitou alguma coisa. Ele me mexeu para a minha conversão. Para que eu dê um passo a mais na vida espiritual, na vida cristã, na vida do meu batismo. Então, agora, o que eu vou dizer para Ele? É o terceiro passo. Nesse terceiro passo, você vai falar com Deus. Você não vai falar sobre Deus. Você não vai falar de Deus. Você vai falar diretamente com Ele. E como que isso acontece? Acontece que você não vai dizer assim... Ah, eu vou agradecer a Deus porque Ele é bom, porque Ele foi misericordioso comigo, por isso. Ah, eu vou pedir perdão porque eu nunca pratiquei essa palavra que Ele está me falando hoje. Ah, eu vou pedir uma graça. Eu vou pedir que Ele me ajude. Não. Você vai dizer, meu Deus, meu querido Deus. E para isso, depois, você tem esse livro, sete dias, a pétala, sete dias nas colinas de Torrelia, que vai te ajudar muito a falar com Deus. Ele ensina como você fala com Deus e não como você fala sobre Deus. Sobre Deus tem muitos livros, mas para... Essa é uma intimidade, é um diálogo. É um diálogo. E ela é em forma de romance, por isso ele é muito bonito. Muito. Ele está sendo muito procurado. Sim. Então você vai conversar com Deus e você vai dizer assim, Querido Deus, então meu Deus, meu bondoso Senhor, ou você vai falar com Jesus, meu Jesus, meu Salvador, amor da minha vida. Porque é Ele quem está levando você para mais perto do Pai, para mais perto de Deus. É Ele quem está querendo que você mude a sua vida, que você se transforme, que você se torne uma pessoa de bem. Como o nosso Papa está pedindo tanto, né? Então você vai rezar, vai dizer, Deus, eu te agradeço por isso, por isso, por isso, por isso. Ou então, Deus, olha, me perdoa. Eu realmente sou um tipo que precisa se converter. Me dá essa força, me dá essa graça. Ou então, Deus, na minha família tem esse problema. Você pode me ajudar? Eu sei que você pode. Então me ajuda a resolver isso. Quer dizer, é uma conversa, como nós dois estamos fazendo agora. Conversando aqui, a gente... Eu não estou falando sobre o Eduardo, eu estou falando com o Eduardo. Exatamente, isso é importante, né, irmã? Isso é muito importante. E a parte mais difícil de o Eduardo. Mais difícil, né? É a mais difícil, porque a catequese não nos ensinou a falar com Deus, ela nos ensinou a falar sobre Deus. Entender o que é, mas não é. Entender, mas não é. É isso que eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho. Muitas, por exemplo, para fazer essa leitura orante, para aprofundar, para conseguir em profundidade, como a senhora está falando, ou meditar, orar, ou silenciar, para poder escutar essa voz de Deus, poder ter esse entendimento, a pessoa precisa ter uma prática, uma preparação, ou uma experiência de fé. Uma pessoa, vamos dizer, uma leitura orante para uma pessoa, talvez, que não tem essa vivência, se torna mais difícil. Como fazer nesses casos? Sim, por isso a igreja está oferecendo cursos. Ela está oferecendo esses cursos sobre a leitura orante e também cursos sobre a Bíblia. Então, aí vai do interesse de cada um. E muitos cristãos, digamos assim, na sua simplicidade de fé, passaram para as igrejas evangélicas, porque a igreja evangélica usava a Bíblia, a igreja católica usava muito pouco. Então, agora eles estão retornando. Eu tenho muitas pessoas que retornam e me dizem, olha, eu fui porque não se falava dessa palavra tão bonita, mas agora que a igreja está renovando e está partindo dessa palavra, eu estou retornando. E também nos cursos que eu dou, eu tenho sempre de outras religiões. Sempre. Também, pessoas. Cristãs. Isso é importante, não é? É muito importante. Existe um tempo propício para fazer essa experiência, por exemplo, essa leitura orante? Você pode fazer o quê? Em 15 minutos, em meia hora? Pode. Qual a indicação mais aconselhada? Então, no aprofundamento, quando você vai aprofundar, você leva mais tempo. E também quando é em grupo, é aconselhável uma hora. Porque todo mundo vai participar, então precisa espaço. Mas quando você faz individualmente, você pode fazer em 15 minutos. E também não é um bicho de sete cabeças. Isso é bem simples. Depois que você tem o conhecimento, você pratica com facilidade e com gosto. Eu fui dar esse curso na Colômbia, em Bogotá, e eram 72 pessoas. E uma senhora, no dia seguinte, contou. Ela chegou em casa e falou assim para o marido, ah, eu vou te ensinar a fazer a leitura orante, você faz comigo? Ele falou, não, eu não sei nada disso, não estou fazendo o curso. Ela falou, mas eu te ensino. E de manhã cedo, eles acordaram, ainda deitados, ela leu o texto para ele e foi ensinando. E ela disse que no final ele se emocionou tanto, que ele falou assim, mas como é possível que eu não estou fazendo o curso e te acompanho tão bem? Porque ela foi uma boa mestra para ele. Ela soube passar bem. Então, veja, não tem nem lugar, um lugar propício. Na cama, estavam ainda deitados os dois. E olha que coisa bonita. Ela disse assim, irmã, foi uma experiência linda de união também do nosso matrimônio. Foi uma experiência maravilhosa. Uma unidade construída como cônjuge, né? É. Então, não tem, não tem, você pode fazê-lo na sala, sentado no sopa. É mais aconselhar fazer individualmente ou em grupo? Como é, geralmente, a senhora prepara esses cursos? Eu aconselho sempre, primeiro, faça individual em casa. Porque ninguém dá o que eu não tenho, não é verdade? O ditado fala e é verdadeiro ser ditado, né? Então, primeiro, você faz individualmente, você se prepara e depois você vai fazer em grupo. Daí, quando você vai fazer em grupo, você já vai dar da sua experiência pessoal. Agora, também pode acontecer o contrário. Por exemplo, uma pessoa que quer experimentar, quer fazer, quer fazer essa experiência, mas não tem o costume ou não tem o hábito ou não tem ainda aquela sintonia de fazer silêncio, de fazer... Ela pode se sentir motivada fazendo com outros, não é não? Com certeza. E, a partir desse fazer com outros, ela vai se motivando também a fazer sozinha. Claro, claro, claro. Sim, quando eu... Desculpe que eu não falei isso para o público, não é? Mas, isso, você vai fazer sozinho quando você já tem uma prática. Uma prática. Quando já tem uma prática, então, primeiro, faz sozinho para depois passar para as outras pessoas. Mas, se comece em grupo. Se aprende em grupo. Se aprende para... Se aprende. Por isso que esses cursos também são fundamentais, não é, irmã? Por isso, por isso. O curso é fundamental. Fundamental. E as pessoas ficam transformadas. Uma vez, o senhor se emocionou tanto que ele chorou. E disse assim, por que eu precisei ficar com esses cabelos brancos para saber isso? Sim. Daí eu falei, olha, tem outro ditado que fala antes tarde do que nunca, não é? E, mas, também, porque a igreja, a igreja também é histórica, ela está na rede também, ela passa tudo o que... A igreja somos nós. Ela vive a realidade onde está inserida, onde está inserida, os homens fazem parte de uma época, não é? Com certeza. Então, é essa história que se renova, né? E volta e meia, a igreja é também assim como as ondas do mar, né? Alto, baixo. Alto, baixo. Vai indo, né? Vai indo nessa ascensão e nessa decadência. Nós passamos um período de grande decadência, muito longa, né? E agora nós estamos começando uma ascensão, como o Papa Francisco. É, como o Papa Francisco tem insistido tanto, né? Esse testemunho dessa vivência, dessa simplicidade. E os escritos dele que você pode ler, qualquer um pode ler e entende esse último escrito dele, o Evangelho da Alegria, Evangelion Gaudium, né? Gaudium. É o Evangelho da Alegria, ou a Alegria do Evangelho. Então, ele está assim mesmo, ele diz assim, rezem, mas rezem em comum, em comunidade, sejam cristãos. Ele nunca falou sejam católicos. Eu não ouvi nenhuma vez ainda dizer sejam católicos. Ele disse sejam cristãos, profundamente cristãos, que é o seguir Jesus Cristo. Seguir Jesus, né? Amplia, né? A visão. E o Evangelho... Cria laços com as várias... E o Evangelho só quer isso, que nós sejamos seguidores, né? Discípulos missionários e discípulas missionárias de Jesus, de Jesus. Ele... e por isso também, né? A Bíblia é o livro fundamental. Mas nós não seguimos o livro da Bíblia, nós seguimos Jesus, né? Ele que nos interpretou o primeiro testamento. E resumir em tão poucas palavras, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Faça isso e viverás, diz ele. Esse entendimento da Bíblia é importante porque muitas vezes as pessoas deformam, né? Quer dizer, ou levam ao pé da letra alguma expressão, algum conceito que existe lá. E talvez a questão da leitura orante, de colocar em comum, de vivenciar junto com outras pessoas, pode ajudar o entendimento melhor também daqueles espaços bíblicos, né? Que em alguns momentos é uma coisa simbólica, em outros momentos é uma prática. Quer dizer, são elementos que é importante o cristão conhecer, aprofundar. Por isso que também essa partilha ajuda, ou esses cursos também ajudam... Aproximar mais o cristão de um modo geral, né? Sim. Pensar que o leigo é 99% da igreja, então cada vez mais ele devia se imbuir. Se imbuir disso. E também essa leitura orante, queira ou não, ela vai te ajudar a entender o texto. Porque você diz, esse texto fala pra mim isso. Mas por quê? Porque ele falou coisa muito parecida no passado. Ele falou a mesma coisa, né? Pra pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em experiências diferentes, em épocas diferentes. Mas ele tá falando, a mensagem é a mesma. É a mesma. Então essa leitura, o pé da letra, ela mata. Ela mata a fecundidade do texto. Porque o texto tem que ser entendido por detrás da letra. Como não correu esse perigo, irmão? Então, eu aqui explico muito bem, e nesse livrinho também, o Beabá da Bíblia. Sim. Esse livro, eu escrevi esse livro nos primeiros cursos que eu fiz pra entender a Bíblia. Aí o pessoal me pediu uma apostila. Eu dei como apostila esse livro. É um livrinho de bolso fácil, né? Fácil. Compreendimento, bem didático. O Beabá da Bíblia. Tem que ser. Já tá traduzido em quatro, cinco línguas. Olha aí. É, em idiomas diferentes. E agora, pra aprofundar, então, veio esse que é aprofundando... Lei e compreender a Bíblia. É, está aprofundando os métodos de leitura. Então, eu explico vários métodos. Um deles é a leitura orante. Interessante. Justamente para quê? Para não fazer uma leitura fundamentalista. Porque se você faz uma leitura fundamentalista, você corre o risco de matar a palavra. Porque tem Mateus que diz assim, se o teu olho te escandaliza, arranque-o. Se a tua mão te escandaliza, corte-a. Se o teu pé te escandaliza... Mas ninguém arrancou um olho, ninguém cortou a mão e ninguém arrancou o pé. E, no entanto, quanto escândalo temos na sociedade? Qual é o sentido? Não é você cortar a mão, o pé e arrancar o olho. Mas mude a sua forma de pensar. Se revestir do homem novo, como diz São Paulo. Mude a direção do seu caminho. Você está indo para a droga, a droga está te levando à perdição, está te levando à doença do corpo e da alma. Corta esse caminho, vá para o outro. Você está seguindo... Você está... Hoje, quantas mãos roubando do povo? Deveria cortar mesmo a mão, né? Porque é demais. Mas não, Deus não quer que você corte a mão. Deus quer que você mude a sua atitude. Enquanto a vida, a pessoa pode sempre mudar, pode sempre se transformar. E é bom não esperar o último momento, porque o último momento vai ser terrível daí. Certo. Isso daí é importante. Aí é outro assunto. Agora, esses... Ainda falta um passo, né? Um passo. Falta um passo. Dê um passo, isso. Então, o último passo é a contemplação. Contemplar é você amar em silêncio. Quando os casais se amam profundamente, eles já não conversam mais muito. Eu me lembro do meu pai e da minha mamãe, eles ficaram 62 anos casados. E meu pai faleceu com 87 anos e minha mãe com 89. No final da vida, os dois se pareciam fisicamente no rosto. Por quê? Porque eles já tinham chegado a contemplação um do outro. Uma profunda sintonia. Uma profunda sintonia, que não precisava mais palavras. Eles se olhavam e se entendiam. Então, o quarto passo é esse. Você está numa profunda sintonia com Deus. Você está enamorado de Deus. E Deus está mostrando que Ele sempre esteve enamorado de você. Então, agora, faça silêncio. Contemple esse amor de Deus sobre você. Deixe que Deus o abrace. Que Deus diga, olha, eu não olho nada do que você fez, a não ser o que você fez de bem, de bom. Só. O resto, eu não me interessa. Deixe que Deus olhe você nos olhos. Nos olhos da sua alma. E, de novo, eu digo, esse livro, a pétala vai te ajudar a chegar a isso. Isso é importante. Isso é muito importante. E você encontra todos esses livros na Livraria das Paulinas, que, graças a Deus, Belém tem uma livraria muito bonita. E sempre pronta a acolher qualquer um que entrar lá. Nós vamos fazer mais uma pequena pausa e vamos retornar logo em seguida para o último bloco do programa. Muito bem. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com a irmã Rosana Pulga falando sobre a leitura orante. Eu espero você. Conversando com a irmã Rosana Pulga, uma irmã Paulina que está falando sobre leitura orante. Irmã, eu estava folheando aqui esse livro, Leia e Compreendi a Bíblia, achei duas perguntas assim, que eu acho que é interessante. Talvez o telespectador, a telespectadora se faça. É verdade que, às vezes, algumas passagens bíblicas são de difícil compreensão. O que fazer quando não se consegue captar a ideia central do texto? Quando não se consegue entender bem a simbologia do que aquilo quer nos dizer? O que a senhora responde? Eu respondo que é muito frequente isso, porque nós não temos um conhecimento ainda da palavra por detrás da sua letra, né? Porque tem muita simbologia na Bíblia e a simbologia não é uma mentira. Às vezes as pessoas dizem, irmã, mas isso é simbólico, não é como para dizer, ah, não tem tanta importância. Tem sim. Por que você usa aliança? O simbolismo é importante, né? Porque é um simbolismo, né? É um compromisso. É um compromisso e você está dizendo para quem está com você... No ambiente onde você está. Onde você está, que tem uma outra parte verdadeira com a qual você tem um compromisso. Então, o símbolo é muito verdadeiro, muito real. Então, a leitura divina e orante, ela é muito importante, porque aquilo que é difícil para mim pode não ser difícil para você, né? E aí, então, o grupo vai se ajudando, vai se ajudando. E é muito difícil que o grupo não chegue a uma compreensão verdadeira do texto. É muito difícil, também porque Jesus falou que quando dois ou mais se reunirem no nome dele, ele está aí. Então, ele ajuda. Ele vai... Cada um vai puxando... Vai discernindo, ajudando, né? ...da sua experiência, vai puxando da sua experiência. Um diz uma coisa, outro diz outra. Talvez seja assim, mas para mim ela falou isso, para mim ela falou isso, para mim ela falou isso. Então, eu já fico vendo que o que era difícil para mim já se resolveu. Então, é muito importante também por esse motivo. Porque tem textos difíceis, sim. Mas, embora sejam difíceis, se você pergunta, Deus, o que você fala para mim através desse texto, ele se torna fácil. Isso é importante, esse entendimento, né? O que é que significa para mim? O que representa para mim isso, né? É muito importante. Colocar na própria vida é fundamental. Na própria vida, é fundamental. E não só é fundamental colocar na própria vida para você, mas porque você tem que ser testemunho na sociedade. Por isso, os pagãos, né? Antes da senhora falar sobre isso, eu tenho outra pergunta aqui. Ah, tem outra? Porque tem a ver com essa consideração que a senhora vai fazer. Então, tá bom. Diz assim, porque hoje a gente, de fato, vê muita gente que está afastada da igreja, que não tem uma experiência de fé, está revoltado com várias situações, ou sociais, ou políticas, ou econômicas. Ou propriamente religiosas. Ou propriamente religiosas, justamente, vê contra-testemunho de tantos elementos. Então, a pessoa fica um pouco alheia a essa questão. Então, diz assim, num mundo tão desigual e violento, como podemos animar aquelas pessoas que sentem sua fé abalada? Essa é uma pergunta muito frequente, Eduardo. Em todos os cursos, o pessoal me faz essa pergunta. E como que nós podemos ajudar essas pessoas? Convidando-as. Convidando-as a participarem desses grupos de leitura orante, onde elas vão ser bem acolhidas, que o acolhimento é especialíssimo, é muito importante. E o Papa diz, fazer-se próximo, fazer-se próximo do próximo, e acolher bem essa proximidade, esse acolhimento, já faz com que a pessoa não se sinta sozinha nessa sociedade tão violenta, tão desigual. E tão individualista, hoje, o pessoal fica na internet, fica no celular, eu peço, por favor, desligue os celulares no curso. Porque você, às vezes, está falando com alguém e a pessoa está... no celular, depois diz o que foi. Não consegue, não é importante. Então, ajudar as pessoas a participarem da comunidade religiosa, da comunidade onde você está, desse grupo que está querendo aprender a ser gente, a ser pessoa humana, completa mesmo, como Deus quer, a sua imagem e semelhança, nessa leitura orante. Eu acho que a senhora tocou num ponto fundamental, que eu acho que também é um elemento que é cada vez mais presente na sociedade de hoje, a questão do testemunho, quer dizer, a presença do cristão no mundo é fundamental. Se ele se retira, se ele faz essa experiência de oração, de coisa, é com o objetivo, a fim de que essa sua experiência se multiplique na vida da sociedade, não é verdade? Então, como fazer para que isso se torne vivência, essa experiência de meditação, de oração, de improfundidade no relacionamento com Deus, se torne depois vida no dia a dia, nos relacionamentos profissionais, pessoais, familiares da pessoa? Em primeiro lugar, ser fiel a Deus, porque Deus já fala na consciência, Deus já vai dizendo, olha, você precisa mudar na família, no trabalho, no lazer, na sua vivência sociopolítica e religiosa. Então, Deus já vai conversando no íntimo da pessoa, porque Deus já está dentro de nós, ninguém coloca Deus em nós, Ele já veio, Ele já está. Só que agora, a leitura, a gente ajuda a despertar essa consciência de que Deus já está em você. E fala em você, como falou em Abraão, como falou com Moisés, como falou com Maria, Ele continua falando conosco, mas nós estamos tão atarefados... Distraídos. E atarefados com a sobrevivência, não parece, mas a maioria do povo está preocupado com a sobrevivência. Então, para um pouquinho, converse com Deus e Ele vai orientar você. Aí você já vai ser esse testemunho, queira ou não, se você obedecer a Deus, você vai ser testemunho. Como foi Abraão? Como foi Sara? Como foi Jesus? Como foi Maria? Então, como foram os apóstolos e as apóstolas... Quer dizer, irradiam por onde passam, deixam um raio, vamos dizer, de vida, de testemunho de fé, de vida. Exato, que os pagãos diziam assim, veja como eles se amam, quer dizer, olha o testemunho que eles estão dando para nós. E isso se esqueceu, isso saiu do hábito cristão, então deveria voltar. É verdade. Porque muitas vezes a gente observa, né? Quando, eu já li alguma coisa sobre isso, que as pessoas dizem assim, não se nota a diferença entre uma sociedade cristã e uma sociedade pagã. Porque os cristãos e os pagãos vivem da mesma forma. Ou como se fosse assim, dois elementos distanciados. Você tem a sua fé, que é pessoal, ou vamos dizer, a sua religiosidade, muitas vezes a igreja, a rezar, não sei o quê. E depois na sua vida política, social, econômica, nos seus envolvimentos... Você é igual aos outros. Você é igual aos outros. Isso daí que eu acho que é muito importante. É, e isso nós temos que fazer de tudo para que seja transformado. Porque, por exemplo, nós, as irmãs Paulinas, nós somos irmãs da comunicação, da palavra de Deus. Tudo que nós fazemos tem que apresentar de uma forma cristã. Por isso o fundador dizia, não preciso falar sempre de Deus, mas falar sempre cristãmente. É diferente. Eu não preciso chegar lá e fazer um discurso sobre Deus, mas eu tenho que fazer um discurso cristão. Que olhe a moral, que olhe a justiça, que olhe a caridade, que olhe o bem-querer do outro. E que olhe também a minha partilha, que olhe a minha solidariedade, o ser eu, a boa samaritana. As pessoas notam aquele comportamento e querem saber mais, não é? Nossa, e querem saber mais. E muitas vezes as pessoas dizem, esse aí é um homem de Deus. Às vezes não é nem católico, mas é um homem de Deus. Por quê? Porque ele segue essa orientação do evangelho. Mesmo não sendo um cristão, eu tive uma médica, minha amiga, ela era budista. Mas ela era mais cristã do que eu na sua vivência, no seu testemunho. Então, não é o fato da sua religião ser a católica, uma evangélica, a presbiteriana, a metodista, a anglicana. Não, não, não. É, você é cristão porque você segue os passos de Jesus. Você dá um testemunho dele. E você dá esse testemunho. Tem, precisa dar esse testemunho. Transformar o evangelho que você vive, a palavra de Deus que você vive, deve transformar a escola, a política, a sociedade, o lazer e a família. Imagina, se cada pessoa fizesse a própria parte, como a sociedade se tornaria mais justa, mais humana. Isso, não pense que para viver o cristianismo você tem que se retirar como se retiraram os monges da Idade Média. Não. Porque eles diziam, extra-mundo, fora do mundo. É só lá que eu vou poder ser cristão, que eu vou poder seguir Jesus. Aí eles iam para as matas, criavam os cenóbios, que eram essas pequenas cabanas e lá viviam longe de toda incomodação. Hoje a santidade não é mais assim. Hoje a santidade é no dia a dia da sociedade. É lá que você dá o seu testemunho. Está no meio do mundo, não é? Está no meio do mundo. E agora, com a beatificação do nosso grande Anchieta, eu descobri uma coisa muito linda, que o Papa não vai canonizá-lo porque ele fez algum milagre, mas porque ele viveu cristãmente no meio da sociedade. Olha que testemunho. Não precisa fazer milagre. O maior milagre é você ser cristão aonde você é. Engajado e não retraído. Como fala sal, fermento, não é? É, sal, fermento, luz, fogo, água que purifica, fogo que queima o mal, não é? Sal que dá sabor, luz que ilumina essa escuridão. Nossa, viver o Evangelho é maravilhoso. Faça essa experiência e a sua vida vai mudar, e a sociedade vai mudar. E nós vamos ter um Brasil melhor, com certeza, com certeza. E nós vamos ter mais sacerdotes, bons sacerdotes, nós vamos ter religiosos, doadas, né? Muitas jovens hoje que atraídas, tudo por aquilo que a televisão apresenta, né? A moda, aparecer, aparecer. Mas Jesus diz, para que aparecer? Um dia você vai desaparecer, ninguém vai mais se lembrar de você. Então, desapareça agora, para que depois você seja lembrado. Então, essa leitura orante também ajuda a pessoa a entender o próprio caminho que Deus quer dela, né? Quer dizer, indo em profundidade, fazendo silêncio, escutando aquela voz interior, né? Que Deus nos fala, certamente também indica, como a senhora falou aí de vocação, também indica o caminho a ser trilhado, né? Aquilo que Deus nos pede. Você pegou o filão essencial, né? Deus vai indicar o caminho verdadeiro, aquele pelo qual você foi criado e criada. Aí você vai ser feliz, porque senão você vive de fuga em fuga. E aí vem a infelicidade, aí vem o estresse, aí vem a depressão, aí vem a tristeza. Mas se você vive a palavra de Deus, a depressão não tem espaço dentro de você. Porque ele vai te indicar o caminho certo. Ele não vai tirar os sacrifícios. Porque ele disse, tome a sua cruz e siga-me. Também ele não disse, eu sou a sua cruz. Importante isso. Importante, né? Ele não disse, olha, eu vou ser a sua cruz. Não. Tome a cruz da sua vida, do seu caminho, eu vou tornar leve. Ele disse até, julgo leve e suave, né? Ele disse até o contrário. Eu vou tornar leve, porque o amor tudo torna leve. Irmã, nesses contatos que a senhora, essa partilha também de vivência, da vivência cristã, da experiência, ajuda também, porque torna, quer dizer, a partir de uma experiência que a senhora possa fazer, que eu posso fazer, eu partilho com outro, isso se multiplica. Se ele conseguiu dar aquele passo, se ele conseguiu fazer aquela experiência, eu também posso fazer. Então, a partilha da própria vivência cristã, da própria experiência de vida que vai acontecendo, é fundamental, não é, irmã? Você me lembrou uma coisa muito linda, que é no terceiro passo, eu esqueci de falar. No terceiro passo, você socializa o que Deus falou para você. Então, você vai dizer, Deus falou isso para mim. Eu senti isso. Então, essa é uma experiência, e você não vai falar do outro. Nunca na leitura orante você vai falar das outras pessoas. Você vai falar de você, da sua experiência. Quando você socializa essa experiência, você já está dando o testemunho. E olha, na leitura orante, nada é longo. Tudo é rápido, porque Deus não precisa de muitas palavras. Se você vai dar o testemunho, você vai dar o testemunho de agora, do que Deus falou agora. E é rápido. Ele entende mais do que a gente possa imaginar. Mais do que. Sente-se um interesse grande também de jovens, adultos, pessoas das várias faixas sociais. Como é que tem sido essa experiência também nesses cursos? Envolve muita gente? Envolve a juventude? A juventude. Inclusive, agora saiu um catecismo numa nova dimensão. É do padre Leomar, é das Paulinas, uma catequese renovada. E ele trabalha tudo na leitura orante. Toda catequese está na leitura orante. Por quê? Porque já vai infundindo já no adolescente e no jovem esse contato com a palavra de Deus e do diálogo com Deus. Que no começo eu falei, a nossa catequese não nos educou para dialogar com Deus. A catequese agora vai nos ajudar a dialogar com Deus. Então, essa prática da leitura orante, ela está sendo muito apoiada pela igreja. Olha, em Vitória, todo o Estado, as quatro dioceses fizeram opção pela leitura orante. Por isso, o bispo não queria que eu saísse agora. Ele falou, irmã, mas a senhora tem muito trabalho aqui. A senhora é daqui, tem muito trabalho aqui. Eu falei, ai, Dom Luiz, mas eu aceitei isso ano passado ainda, quando a irmã me comunicou, me perguntou. Eu aceitei o ano passado, falei, não posso deixar de ir lá. Já é um compromisso antigo. É um compromisso antigo. Então, eu estou aqui para ser fiel ao meu compromisso. E é importante irradiar, vai dar o testemunho, levar. E é importante, é importante. Mas a última que eu dei foi, essa leitura orante, foi numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, chamada Iuna, tinha 220 pessoas. Foi muito bonito. E o padre é lá. É muito bom quando o padre participa, quando ele fica junto, porque depois ele acompanha. Aí ele acompanha os seus fiéis, não é? E ele... Quer dizer, as dioceses e as paróquias têm procurado incentivar, motivar essa leitura orante. Nem todas, né? Ainda nem todos aderiram a isso, né? Mas a maioria já está preocupada. Como fazer? Como fazer? De norte a sul, de leste a oeste do país. Ok. Irmã, eu tenho certeza que quem nos acompanhou gostou bastante, porque foi um programa também didático e também de profundidade, né? Uma experiência, assim, de você conhecer a leitura orante, o que ela significa para você, os passos que você deve dar, a partilha que você deve fazer. Eu deixo uma palavra final, agradecendo também e desejando boa permanência aqui em Belém, para que esse curso realmente tenha muitos frutos. E também no trabalho que a senhora realiza lá em Espírito Santo e nas Paulinas, né? Deixo uma palavra final, queira dirigir a quem está nos acompanhando. Muito obrigada, Eduardo, a você e a Rede Nazaré, né? Por essa oportunidade que me deu, que praticamente eu dei um curso aqui de quase 40 minutos, né? 45 minutos, sem dúvida. 45 minutos é um curso, sim. É pelo menos um tira gosto, né? Mas eu fico muito feliz. Aqui também é uma igreja muito viva, uma igreja muito dinâmica. Vocês têm um arcebispo muito bom, bispos auxiliares muito preocupados com esse avanço no testemunho cristão. Então, correspondam o mais que vocês puderem, não é? E se alguém está me ouvindo que não é da igreja católica, mas é cristão, vamos seguir Jesus Cristo. Leia, não importa qual é a sua religião, leia o Evangelho da Alegria, que você vai experimentar a alegria do Evangelho. E para aqueles que vão estar comigo, eu desejo que venham assim de coração muito aberto, para poder receber o que Deus quer dar nesses dias, né? E muito obrigada pela acolhida que eu tive aqui, eu estou muito feliz, estou feliz de ter chegado até aqui. E com certeza eu também vou aprender muito, porque a gente nunca dá, a gente sempre recebe. É recíproco, né? É uma partilha. É recíproco, muito obrigada. E com os livros, como nós dissemos durante o programa, a irmã escreveu vários livros, basta você se procurar nas Paulinas, irmã Rosana Pulga, que tem vários livros da leitura orante, como nós dissemos, ao menos esses dois que nós temos aqui. Obrigado por nos acompanharem e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Obrigado.